O Parque Abá terá quatro parques municipais na região da Grande Morada da Serra. Dois já estão em construção. O da Família, no bairro Bela Vista, e o Parque Mundo, no bairro Morada do Ouro. Agora a Prefeitura anuncia a criação dos parques municipais das Nações Indígenas e do Caju. Eles serão construídos em duas áreas verdes a serem doadas pelo governo do Estado. O Parque Municipal do Caju será construído pela Prefeitura de Cuiabá, numa área verde de oito hectares. Ela fica no entorno do Córrego do Caju, no bairro CPA3, na capital. A nascente do Córrego do Caju nasce ali no bairro CPA2, ali perto da Praça Cultural. Aí desce, vem descendo daquele antigo modelo que tem, vem atravessando, atravessa ali perto do dia a dia e cai aqui e não cai dentro da Lagoa de Tratamento. Ela passa na lateral, onde lá embaixo ela vai encontrar com outro córrego. O Parque das Nações Indígenas será construído pelo município, numa área verde de 15 hectares. Ela fica na avenida do CPA, na região onde está a Superintendência do Ibama. Recentemente fomos procurados pelo município de Cuiabá, através do prefeito Emanuel Pinheiro, com a intenção de construir dois parques, melhorando a qualidade de vida da população. E essa demanda foi levada ao governador, que prontamente, até em homenagem aos 300 anos de Cuiabá, se dispôs a ceder para que o município de Cuiabá venha a construir o Parque do Caju, aqui na região do CPA, e também ao Parque das Nações, onde será prestada homenagem aos índios, aos indígenas, que por aqui habitaram há anos, ali naquela região do Ibama. Os 23 hectares são remanescentes da extinta Coab. As duas áreas verdes pertencem ao governo de Mato Grosso. Elas serão doadas pelo Estado ao município, inicialmente, através de sessão de uso, e, em definitivo, após autorização legislativa. E da forma que estão hoje, principalmente aqui do Caju, é uma área praticamente abandonada, onde ela está fragilizada até para uma invasão. Então, com essa iniciativa do município de Cuiabá, nós vamos estar contemplando essa região com a cedência, com a sessão de uso para o município edificar esses parques. Moradores da região da Morada da Serra comentam a criação dos parques municipais das Nações Indígenas e do Caju. É bom fazer a caminhada, a trilha de caminhada, abrir essa rua que era bom também. Se o prefeito fazer isso, nós vamos agradecer muito e muito, porque aqui era uma área de laver, agora virou lixão aí.